O ano começando e a gente precisa tomar certas decisões início de ano, principalmente o autocuidado. Eu estou aqui com duas expertes nisso, que é a Karen e a Sônia, da matéria pura, e eu acho que essa tem que ser uma decisão de início de ano, não é, gente? Sim, Karen. Eu sempre digo, meu pai tem uma frase, né, Sônia, que ele diz assim, não adianta a gente mudar o ano se a gente não mudar também. Então, de nada adianta, ah, vamos lá, ano novo. Não, mas tu continua com as mesmas atitudes. Então, o ano novo vem pra que a gente seja melhor, pra que a gente se cuide mais, pra que a gente se olhe mais, pra que a gente goste mais da gente e das pessoas. E principalmente, até vou acrescentar uma coisa a mais, que eu acho que isso foi, depois da pandemia, aconteceu com muita gente, eu acho que a gente fica muito seletivo. Eu acho que isso é importante também, no início do ano, a gente ser seletivo com o que faz bem pra gente, o que não faz. E as pessoas que fazem bem pra gente também, o que não fazem, né? É verdade. E poder afastar um pouquinho, né? Isso, então, o que que eu vim trazer hoje, né? O que que a gente começa? Começa um ano, então vamos olhar pra gente. Tá. Esse ano, vamos todo mundo pra praia, quem já não tá na praia, vai pra praia. Então, por que não cuidar da pele? Claro. Gente, filtro solar, não é só quando se expõe no sol, não é só no verão, tem que usar no inverno, mas no verão principalmente. E não adianta aplicar aquele filtro solar, né, Carmen? E vai pra praia, toma banho de mar, volta, não sei o que. E fica até as duas no sol. Exatamente. Não tem, não tem condições, não tem filtro que aguente. Isso era no nosso tempo, né, Sônia? Nosso tempo a gente se torrava, né? Nossa Senhora. E agora não, agora a gente sabe que a gente tem que se cuidar, o câncer de pele tá aí mesmo, né? É. E ele é tão fácil de curar, né? Basta ter cuidado com ele, né? Se notou alguma pintinha estranha, coloração estranha, se coça, né? Ou se tem uma aparência, ela tá mais escura do que o normal, né? Procure um dermatologista, vai direitinho, porque ele é muito fácil de ser tratado. Sim, quanto antes, né? E quanto antes tratar, melhor. Por isso a recomendação de passar sempre filtro solar. Na praia ele tem que ser, principalmente na praia, ele tem que ser reaplicado de duas em duas horas. Porque a gente se molha tanto no mar ou na piscina, né? E por mais repelente a água que ele seja, a gente também transpira muito também. Então, tu tem que reaplicar ele? O normal, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é reaplicar de duas em duas horas, né? Então, sempre tomar esse cuidado, aplicar meia hora antes de ir pra praia, né? Sempre aplicar esse filtro meia hora antes. Então, são alguns cuidados e também não ficar exposto ao meio-dia, assim, né? Aquelo horário do meio-dia, que muita gente vai pra praia naquele horário, né? Sabe, Sônia, eu sei que vocês têm um autobronzeador muito bom, super eficiente, não é? Eu sou uma pessoa que usa o autobronzeador, o delas é maravilhoso. E eu acho que a gente pode fazer o uso desses artifícios pra não precisar se expor ao sol. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu não tomo sol mesmo, de me atirar no sol. Eu acho que há mais de 10, 12 anos. É, né? E o autobronzeador começa a dar aquela corzinha, né? Que a pessoa pode ficar coloridinha. Tu fica colorida. Sem correr risco, né? E não precisa ter aquela urgência em se bronzear. Porque tu chega na praia, normalmente, a gente chega naquela urgência, se atira no sol, pega o vermelhão, descasca, passa o autobronzeador, vai, vai pegando o sol aos poucos, não é? Isso, evitar o horário das 10, às 4 da tarde. Tentar pegar aquele sol que seja mais ameno. Usar o nosso guarda-sol, né? Ou tentar uma sombra. Chapéu. Hoje temos roupas também com proteção solar. Claro, né? E outra coisa importante também, além do protetor solar também, muito importante nessa época do ano também é a hidratação. Então, consumir bastante água, levar a sua aguinha lá para baixo do guarda-sol, né? Ou para a piscina. Enfim, nós devemos consumir mais ou menos um litro e meio, dois litros de água por dia. Esse seria o ideal, né? Então, cuidar nessa hidratação também. E as pessoas também que, por exemplo, têm melasma, por exemplo, essas têm que se cuidar mais ainda, né? Então, uso de chapéu, não deixar a pele aquecer. No momento que a pele aquece, o melasma vem. Aquela mancha parece que se intensifica muito. Então, não adianta só o filtro solar, né? Tem que se cuidar para a pele não inflamar. Claro. A gente chama que o melasma, ele inflama com muita facilidade, né? E ele é ativado muito pelo calor também. Até pelo calor do carro, quando entra naquele carro quente. Então, quem tem melasma tem que cuidar mais ainda. Por isso, me digam uma coisa. Vocês, lá na matéria pura, vocês fazem também os filtros solares personalizados, não é? De acordo com a necessidade da pessoa. Sim. Porque a maioria das pessoas acaba indo numa farmácia, tu compra qualquer filtro solar, que nem sempre é um indicado para ti, né? Com certeza. E assim, usa no mínimo o filtro 30. Todo filtro abaixo de 30, ele já não é considerado um bom filtro solar, né? Então, do 30 em diante, a pessoa vai estar bem protegida. E daí a gente consegue formular para aquele tipo de pele mais oleosa, para quem tem a pele mais seca. A gente consegue adaptar. Uma coisa bem personalizada, não é? Isso, a gente consegue adaptar para cada tipo de pele. Seja para rosto, para corpo, tudo isso a gente tem. Para as mãos, não é? Para as mãos. Denunciam muito, não é? A nossa cidade. A mão é que a gente enxerga. O colo. O pessoal cuida tanto do colo, rosto e esquece que a mão... É verdade. Acaba ficando exposta também, né? E que nem disse a Sônia, tem que se hidratar e hidratar a pele também, né, Carmen? A gente não pode esquecer que depois que foi para o sol, depois que tomou um banho de piscina ou de mar, depois que esteve exposto, tem que hidratar a pele. Ah, mas eu tenho a pele muito gordurosa, não sei o que. Não interessa se ela é oleosa, se ela não é, se ela é ressecada. Tem que hidratar. Ela pede isso no verão. Não só no verão, às vezes no inverno também, pelo frio. Mas tem que hidratar a pele também. E a matéria pura está aí para nos orientar com farmacêuticas, só farmacêuticas lá na matéria pura, não é? Que nos dão toda a orientação, que fazem os produtos de acordo com a nossa necessidade. Todos eles com muita responsabilidade, né, Sônia? Cuidando de cada um, sabe? Vivendo cada pessoa como um indivíduo. É, esse é o grande diferencial da matéria pura. A matéria pura, ela cuida das pessoas, ela cuida dos clientes, não é? Esse é o nosso leão. Até dos nossos clientes, você não cuida uns dos nossos clientes, não é? Gurias, muito obrigada por hoje. Semana que vem a gente se encontra aqui. Um bom início de ano para todo mundo, para todos os telespectadores também, né? Para toda a tua equipe. Que seja um ano maravilhoso para todo mundo. Muito obrigada. E até semana que vem. Até semana que vem.